Salve, salve rapaziada, beleza? E aí, como é que cês tão, mano? Tranquilidade? Bem-vindos a mais um vídeozinho aí de gameplay. Ih, rapaz, nosso Nasus tá de guardião. Mais um vídeozinho aí de gameplay explicativa de Hecarim dessa vez aqui. A gente tá de Hecarim numa matchup contra um Volibyr, beleza? E, mano, no top a gente tem um Nasus de guardião contra um Teemo. O Teemo é um campeão ranged, vai bater bastante nesse Nasus, vai prejudicar bastante, vai punir bastante esse Nasus. E o cara tá de guardião, ou seja, o cara tá com um talento a menos, um talento muito importante a menos. Ou seja, essa linha aqui o Teemo vai amassar, velho. Nasus mandou mal. Midi, Orianna contra Irelia. A Irelia tem bastante prioridade nesse começo de jogo. Consegue matar a Orianna até facilmente. Só que no mid-late game, se a Orianna conseguir se manter viva, ela consegue ter boas teamfights e ajuda bastante a gente. A gente vai ter uma teamfight bem forte esse jogo. Os caras tem um Atristana e um Pantheon no bot. A gente tem um Dinho e o Swain. Duas lanes bem agressivas, duas lanes de bastante trocação. Que quem conseguir vantagem provavelmente vai amassar bastante o outro. Só que aqui eu gosto um pouquinho mais do Swain e do Dinho, porque eles podem jogar um pouquinho mais no range, né? O Pantheon já, ele tem que agressivar bastante pra causar o dano dele. O Swain pode aproveitar isso e... Minando a vida do Pantheon, né? Antes do Pantheon dar esse All-Win. E de Karim, como a gente tá de Conqueror, a gente vai querer fazer esse nosso full clear. Clearzinho inicial. Sem muito segredo. O Karim de Conqueror gosta de farmar bastante. É o que a gente vai fazer, mano. Não é legal você perder esse seu stackzinho do Q, né? Igual eu perdi ali, vindo do sapo pra cá. Mas, isso acontece. Como a gente não vai gankar ninguém, a gente... Opa, mais um pontinho no Q. Nosso bot já morreu. Não é bom. Nada bom. Já tá chegando aqui no nosso nível. 4, mano. Bem ruimzinho. Nosso bot já tremou. Cara, não escuro. Pelo menos sou eu Swain. Se fosse o Jin. Tinha sido pior ainda. O voo, ele faz com facilidade os Aronguejos, né? Ele consegue tirar a armadurinha do Aronguejo, então... Não vai ser tão fácil. O time conseguiu pegar muita prioridade logo agora, velho. Vou tentar encaixar um gankzinho. Consegui deixar aqui o Brunazos. Já dá uma, entre aspas, aliviada, né? Na lane dele. E aqui o cara fez o Aronguejo e vai cortar pra fazer o de baixo também. Só que eu vou... Vou brigar pra esse Aronguejo aqui, cara. Espero que o Aronguejo esteja pra cima. Vai pra baixo. É dele. Vamos tentar aqui, cara. Esse voo ali não tem flash. Dá pra gente agressivar mais nele. Ah, lança do Pantheon, cara. A Oriana devia ter vindo naquela hora, mano. A wave já tava puxando. Estou caro. Ficou no mid. Morreu pra Irelia. Eu morri. Perdemos o... O Aronguejo. Os dois Aronguejos comprovou ele, então. E a gente não conseguiu pegar nenhuma kill, mano. Deu todo mundo. O Pantheon foi muito ligeiro. Ele subiu muito rápido, velho. Vamos lá, mano. Vou pegar esse nosso nível 5 agora. Fiquei bem atrás do voo. Ele pegou... Os dois Arongue e... Os P da minha morte, né, cara? A maior preocupação é ele fazer o Drake. Eu acho que ele vai conseguir fazer. Nossa, a lança do Pantheon me pegou ali. Coloca um puto pra vida, cara. A Oriana conseguiu alguma prioridade. Já tá indo... Achar um game pra baixo. Ótimo a utilização da Oriana. Pegou a pressão e fez alguma coisa com a pressão, né? E aqui eu vou segurar o Wave. Basicamente só isso mesmo. Nossa, o Pantheon conseguiu pegar mais um. O Pantheon é um campeão que vai cair bastante no... Game, então. Não tá tão ruim, não. Só mais pra segurar o Wave mesmo. A parte de cima já vai voltar. Só que eles tem muita pressão no... E no... Top, então eu não posso pegar esse Aronguejo. TP, então já... Já dá o TP. Afasto. Vou botar Up. Vou tentar fazer o... Zinho aqui sem muitos problemas. Tem uma Ward aqui, cara. E aí... A gente vai entrar o M&E. A gente vai me correr mais o Zinho. E esse Elos... Não é de carro, isso pode acontecer não. Então ele já conseguiu pegar os 6 devido aos Aronguejos, né? Aqui, Coralão. Emorphesso. A visão do bot dos caos eu poderia fazer uma... Fazendo... Beleza? Deu pra... Aproveitar a jogada, né? Conseguimos uma boa ultimate. E conseguimos o mais importante, que é o que eu não queria de jeito nenhum que ficasse pra eles, que era o Drake, mano. Drakezinho pra gente. Essa ultzinha da Iriana encaixa. Da Iriana não, da Iriana encaixa. Ha sido muito bom. Ela mata, ela mata. Ela errou. É, no fim das contas fez bastante falta. Andou mal irrando ult, mas tudo bem. Eu não sei se é uma jogada que eu quero fazer bota de... Da mágica. Fazer de... Aqui meus campos da parte de cima. O Nasus tá conseguindo... Respirar lá, né? Killzinho acho que ajudou ele de uma vez aí. É muito bom. Tem um campeão forte na side assim, escalando. Pra ajudar bastante. Principalmente contra esse Irelia. Pantheon. Eu vacilei porque eu tô sem pink. Eu deveria ter vendido a pote pra pegar pink. Pra já deixar nesse arauto. A Iriana de novo. Pegando pressão e saindo pro mapa. A Iriana tá jogando muito bem fazendo isso. Ela tinha acertado aquela ultzinha na Irelia. Ela tinha matado, ó. Aqui o vôlei tá no bot side. Então eu vou fazer esse arauto. Eu seguro. A ult da Irelia levou. Isso é fato. Ela tá de DP então. Ah, gastou o cronômetro ainda. Flash velho. Beleza. Flash ult e cronômetro. Foi muito bom pra gente isso daqui. A gente cobrou. O vôlei tá aparecido lá no... Na parte de baixo do mapa, né. Pra dar uma segurada boa. O coronado tá sofrendo bastante. Tá muito pra... Ajudar. Porque deve ter muito cogumelo, cara. Mas assim eu vou... Tentar ajudar nosso guerreiro. Cogumelo aqui. Novamente o flash. Tá. Flash do Timo. Flash da Irelia. O cronômetro da Irelia. Deu pra de novo aliviar um pouco a pressão em cima do... Nasus. Então tá ótimo. A Oriana conseguiu ficar bastante tempo no bot ali. E a Irelia não pegou barricada porque a gente matou ela, mano. Pegou uma só, se eu não me engano. Vamos. Eu gostaria de ter feito aquele arauto, mano. Caso possível, né. Era melhor ter... Ajudado o nasus a respirar. O nasus já deveria ter voltado o vaze, né. Eu dei essa prioridade pra ele, pra ele poder voltar a base, ele continuou e pode acabar morrendo. Nossa, ele deu engage com os cara no top, mano. Pessoal, ele é bem ruim do nada, assim. O Hill do Jean não pegou na... Bem, infelizmente. Pzinho da Irelia, vou só sair fora, Irelia é um campeão bem chatinho. O Jean não tá tão forte, então só recua. Fica de boa. De novo a gente tira a Irelia lá do mid, não deixa ela pegar barricada, né? Já que a Orianna saiu da lane. Então tá ótimo, mano. O Nasus acabou que ele não morreu, felizmente, mas ele deu uma vaciladinha ali muito... Isso dá chatinha, viu? Já conseguiu ficar viva, não perder o ult dela. Isso vem puxar, não deve ter, então tá bom. Já deu pra dar uma minada boa. Enquanto tentou se matar ali, será que ele conseguiu? Ok, conseguiu. O Jean acabou morrendo pra Tristana, velho. Tinha que ter ficado vivo nisso, mano. Tá só ele não tem... Mas tudo bem. A gente já tá bem forte. O Nasus também tá ficando bem forte, tá conseguindo respirar ali no top, né? É isso, mano. Tá voltando aqui meus campos na parte baixa do mapa. Bom que já voltou. Ai, Jean. O jogo tá indo tão bem, cara. Equitas. Como eu tô com bastante ouro aqui. Eu já vou recalar. Pra quando eu for pra parte de cima, já... Vai gastando esse ouro. A gente vai comprar o fago aqui. HP. Mais uma pinkzinha. Bora, mano. Fazer esse red. Pegar esse nosso nível 11. Esperando que o Bolha tenha Aralto, né? Tem que tomar cuidado. Tenho que tentar não criar muito agora. E ficar mais preocupado em pegar nível 11 pra responder. Ai, vai ser no mid mesmo. É, o Aralto não vai ter o que fazer. Nossa, pegou no Minion, velho. Wtf. Tentar deixar kill pra ela. Ficou pra ela. O Nasus tá correndo ali. Saiu vivo ainda, de alguma forma. Tá ótimo. A gente conseguiu deixar killzinha pra... Pra Orianna. A Orianna tá saindo muito, então... Tá bom ainda. A gente conseguiu segurar muito tempo essa torre. Os caras tiveram que gastar o Aralto pra pegar. E ainda perderam a vida da Irelia mesmo. Tá ruim, não. Só o nosso bot que tá morrendo bastante. Principalmente o Jin. São as mortes já. Já deve tá por aqui. O último tá vindo me fechar. Só vou recuar. Deixa eu ver o que eu queria que era... O blue do cara. Preciso de tentar... Ajudar a rapaziada ali no bot. Suen acabou morrendo agora. Ah, e o Jin tá morto também. O bot tá dando muito trabalho, velho. O Karim parou no meio caminho. Nossa, a Irelia já tá aqui também. Vou esperar meio ult pra criar jogada, mas... Deu pra tirar o Ghost dele. Já dá pra matar a Irelia. Entendendo, hein. Tá. Valeu a pena, tiramos o Ghost do... Do vôlei. Conseguimos pegar a torre. O Arauto tá voltando em pouco tempo. O Arauto tá voltando em pouco tempo. Eu quero fazer esse Aronguejo. Resetar e ir pro Arauto. Beleza, mano. Beleza, beleza, beleza. Aqui no jogo. Forms. Preciso de já começar a fazer um Corta Cura pra Irelia. Então é isso que eu quero fazer. Todo mundo focar nesse Arauto pra levar ele rapidinho. Pra gente poder descer pro Drake. Na real que não vai dar tempo, velho. Vai ter que ser Drake mesmo. Tem que priorizar. Tá. Também achou o carameiro caminho ali, ó. Tá. 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 Feche daí, né? Beleza, eu e o Jin ainda conseguimos aproveitar, né? A morte do Swain. O Swain segurou bastante tempo, causou bastante dano em todo mundo. Então ainda deu pra aproveitar. Foi um 4x3 essa fight aqui, mas deu bom. Ela tá fazendo aqui os casos. A raid do cara tá voltando. Já tem o nosso Quarta-Cura pronto, né? Vou armar essa ward e vou usar a base pra pegar o Quarta-Cura. Meu Deus do céu, velho. Essa Irelia sempre demora muito pra morrer, mano. Nossa, o Pantheon soloou Oriana. Rapaz. A Tristana gastou o Cuidar. Ai, Lobitos. Beleza, o Zé encobrou. Cara, mas o negócio que tá acontecendo muito é... Essa Irelia tá chorando muito pra morrer, velho. Tá saindo toda hora com pouquíssimo HP, velho. Podia dar uma forçadinha a mais pra voltar com o item completo já, mas não é isso que eu quero. Só quero cortar a Cura logo, voltar pro mapa. Porque a gente já tá bem, então... Vamos ramelar, né? Não vamos vacilar. Isso quer ser muito mais útil que o Vole, velho. Isso tá muito... O Nados tá escalando também, né? Ainda não morreu. Tá com aquela killzinha que a gente deixou pra ele. O time também já tá bem forte. A gente tem que tentar ajudar o Nados agora pra pegar essa torre, né? Aproveitar que o time todo já... Já pegou. Aqui eu vou fazer as galinhas primeiro e depois o Red. Pra gente ter mais tempo de Red. Porque já que eu tô de Red não faz muito sentido. Vou pegar pro time tomar cuidado ali. Rapaz. Tá isso aí, hein? Estoura isso aí. Acho que me deu meio malha agora. Tem o Ghost, então eu consigo chegar nela. Ah, merda. Eu acho que eu não consigo mais, não. Puxa isso aí, Jim. Puxa isso aí, Jim. Puxa isso aí, Jim. A Tristana flechou agora, né? Com certeza. O Nados conseguiu matar o T-Montop. Puxa. Chegou a hora que o Nados escalou. Amém. Quem que voltou a vida? O Vole. Vou recuperar um pouco de HP aqui já, porque o Vole é perigoso. E aqui sai, não dá pra gente pegar esse Nib. A Tristana tá me dando um monte. Tem que ir bastante, ó, Tristana. Tá bem que eu fiz bota de armadura. A Tristana tá jogando. Olha qual anão. Tá de palhaçada. Pô, mas os cara tá morrendo muito. Esse bot já morreu 14 vezes, mano. O Dragão volta em 50 segundos. Eu vou fechar aqui minha armadura de espinhos. E agora a gente vai pra Dança da Morte, mano. A Irelia tá na side ali. Se matar a Irelia, seria uma boa pro Drake, né? Teria essa vantagem já. Sem Ghost, então é meio difícil. Mas vamos recuperar pelo menos a pressão do bot, que ela flacou. Beleza, ficou um pouco. Mas o Vole tá muito minado. 2x2, mas o Vole, que é o jungle deles, morreu. Na alma é nossa, mano. Valeu muito a pena isso daqui. A gente trocou kill. Estando mais forte, não é bom trocar kill. Mas como o jungle dos caras morreu com a nossa alma up. Valeu muito a pena. E a Irelia ainda vai morrer. E aí, eu vou fazer um 3x2 com a alma pra gente. A Irelia deu molinho, molinho. O Skimmel já controla todos os dragões. Agora fica mais difícil da Cristana me matar. A pistana deve tá aqui também Realmente tá Agora a gente sai fora Deu pra segurar os caras por muito tempo aqui Da Irelia Beleza, agora a gente não Viu pro Jhin alerta ali Porque ele tá sob perigo E a gente tem bastante coisa pra farmar A gente Né A gente não conseguiu É, a pistana é bem forte Parece a Irelia puxar mais do que deve Eu vou matar Irelia novamente Tô sem smite Não é uma boa não Pra esses caras Tá na base hein O jogo tá muito encaminhado pra gente colocar um Para um sem smite Assim os caras terem a chance de roubar E voltarem pro jogo Aproveitar que eu peguei aqui o Irelia Que eles tão só no mid Só no bot E aí sim Depois no reset A gente pode ir pro barulho Tomaram o engage Eu vou me aproximar do time Pronto, já tô com o time Podem forçar mais É mais importante eu manter meu time vivo Porque eu garanti a torre ali no bot Entendeu Então por isso que eu já saí Com dois bots Agora o dragão tem que ser nosso O barão aliás Nossa Esse trem é um campeão que tá dando muito dano Ela tá na parte de baixo do mapa Então A gente também causa muito dano Nesse barão A gente consegue eliminar ele rápido Antes da Tristana pelo menos chegar Vai ter briga Vai ter guerra Não posso perder É nosso Beleza Seguei os dois Colou dessa pressão no barão Já que estão pressionando muito no Nasus ali Mataram o Nasus Mas a gente vai conseguir pegar D2 Do top T2 do bot também tá quase caindo Tenho muito ouro agora Eu vou optar pra ir pra um anjo Um anjo guardião A gente tá valendo bastante Que é o red Que esse dia tá batendo A gente tem que conseguir pegar Esse inibidor do mid O barão Também pelo menos Essa T2 É T2 do bot já caiu O ultimo me causaria bastante dano Só que ele nem tá aparecendo muito na minha tela Infelizmente Ah que mentira Que ela não tomou Ela vai me ultar agora Espero O Swain conseguiu segurar bastante lá embaixo Ainda conseguiu um double A gente já pegou a Tristana aqui E é fim de jogo rapaziada Joguinho bem controlado Joguinho bem tranquilo Nasus jogou muito bem Me surpreendeu Que o Nasus de guardia Não sofreu tanto Ele pegou aquela vantagem Que a gente deu pra ele Se agarrou nela E ficou Claro que a gente deu o cover também Algumas outras vezes ali A Oriana também deu o cover Mas pra mim o melhor jogador do nosso time Depois de mim Essa partida foi a Oriana Ela pegou a pressão Jogou muito bem Saiu pro mapa Ou seja A Oriana Eu gostei muito do game dela Achei a gameplay dela bem legal Aproveitou a pressão que ela tinha na lane Sempre que ela pegou Ela saiu A gente jogou muito bem É isso que você quer fazer com esse Karen de Ghost Conqueror Você quer farmar um pouco mais Fazer essa linha de frente Você ainda vai conseguir causar bastante danos Nos inimigos Colocar se possível O nível na frente do jungle O inimigo E carregar o jogo Eu consegui forçar ali Lutas favoráveis pra gente A partir daquele dragão Que a gente pegou o triple kill A gente ficou na frente E não saiu mais da frente A gente conseguiu usar muito bem a vantagem E é isso rapaziada Essa foi a gameplay de Karen Sempre controlem os drags Valeu Falou mano Falou mano